Meneghete, obrigado Jefferson. Rodávila aí em Belo Horizonte, a última, fecha a conta por favor. Eu fecho falando sobre ambiente, o CCD falou do Mineirão lotado e é verdade, o Mineirão terá aí 42 mil torcedores, só que aqui eles estão fazendo a vírgula, Meneghete, esse Mineirão ele é um lotado entre aspas, porque por conta dos eventos, dos shows, tem um espaço que estará fechado e que não permitirá, por exemplo, um Mineirão de 60 mil contra o Grêmio, pode ser muito positivo, teremos 1.300 gremistas, mas aquela força do Mineirão, aquela acústica ensurdecedora, ela estará prejudicada. Outro ponto que é preocupante e que é ponto de debate também no Grêmio, são as condições do gramado. Nós assistimos agora, na última rodada do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro e Palmeiras, e as condições do gramado do Mineirão estão lamentáveis, é o pior gramado hoje do futebol brasileiro, se tratando de grandes clubes. E isso pode ser um fator que influenciará no jogo, é um aspecto que é importante de ser avaliado, é ruim para os dois lados, é ruim para o espetáculo, mas está lamentável a situação do Mineirão. Um abraço, Matheus Dávila aí em Belo Horizonte, bom trabalho hoje para a Rádio Bandeirantes. Valeu, Meneghete, abraço para todo mundo. Grande Matheus Dávila, muito atento, muito bem... Desculpa. Não, eu só estava elogiando o Matheus Dávila, que é um baita repórter, muito bem informado, muito atento a tudo que acontece nos batidores do Grêmio. É o Teteu, né? Tem isso aí. Nosso Teteu. Nosso Teteu. Posso seguir aqui ou não? Não, não, é que eu tinha dado informação. É que eu ouvi, então eu estou até aí a perguntar, mas esqueci. O Mineirão talvez não tenha a lotação máxima, porque de novo está sendo preparado para outro show. Aliás, uma das razões do Mineirão... Tu gosta mesmo do Matheus, né? É, o Dávila acabou de falar isso. Tu gosta mesmo do Matheus. Primeiro, pelo amor de Deus, ela reseta o programa de hoje. Foi interrompido todo mundo desde que começou. Enquanto parou para dar uma informação, ela já tinha sido dada, Ribeiro. Vamos começar de novo, tu de novo. Um, dois, três. Boa tarde, amigos. Estamos começando o Donos da Bola de uma quarta-feira, que será muito emocionante. E na largada, depois tira aquela parte da Paulinha. Nós vamos falar da KTO. Ó, aqui ó.